O governo do estado anunciou a quitação da dívida com os hospitais filantrópicos que prestam atendimento pelo SUS em uma solenidade no Palácio Piratini. Eu tenho certeza que a quitação hoje vai dar um fôlego, não resolve todos os problemas, mas com certeza vai melhorar o serviço na saúde, vão ser fundamentais e importantes para a vida das pessoas e vai melhorar também o serviço de outras áreas. O caminho da mudança, minha gente, é longo. Estamos trabalhando e tentando construir um novo Rio Grande, um estado mais moderno, mais sustentável e com serviços eficientes para os 11 milhões de gaúchos e gaúchas. Em 2016, ficaram pendentes 276 milhões de reais. O primeiro repasse foi de 76 milhões a 167 instituições que prestam atendimento pelo SUS. Para quitar a dívida restante de 200 milhões, com 49 hospitais que tem os maiores valores a receber, foi aberta uma linha de crédito do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados sem Fins Lucrativos. Alguns hospitais já entraram com a documentação e na sexta-feira o Banro do Sul informava que quase a metade dos hospitais já tiveram as suas propostas analisadas, avaliadas e aprovadas. O que significa que esses hospitais poderão receber nas próximas 48 horas o recurso do FUNAFIR. Os demais, a velocidade vai ser imposta pelos próprios hospitais. Quanto mais cedo os hospitais levarem a documentação nas agências do Banro do Sul, mais cedo poderão receber os recursos do FUNAFIR.